Fala galera do Fenômeno Azul, aqui é o torcedor azulino, sejam muito bem-vindos ao canal e vamos logo ao que interessa, que são as notícias do Clube do Remo. A diretoria do Remo abriu conversas com o técnico Vaguinho Dias, de 58 anos, para assumir o cargo deixado por Paulo Bonamigo na noite deste domingo, 19 de junho. Segundo informações, o primeiro contato foi feito no final da manhã desta segunda-feira, 20 de junho. Vaguinho Dias está sem clubes há cerca de um mês, desde quando deixou o comando do Brusque, equipe que disputa a Série B do Brasileirão. Neste ano, foram 24 jogos e 11 vitórias no comando da equipe catarinense. Procurado, o técnico viu com bons olhos um possível acerto com o Remo. Natural de Sumaré, o treinador conquistou o estadual deste ano pelo Brusque e acumula passagens por clubes como Marcílio Dias, Criciúma, América, entre outros. Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho